Música Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar com a nossa terceira temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Buster super inscrito Já vem com aquele like no comentário do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve Seja inscrito, compartilha, dá aquele gostei Vamos que vamos galera, para o jogo de hoje E finalmente chegamos ao 15º jogo dessa terceira temporada do Duelo dos Inscritos Falta apenas um jogo pra acabar essa fase de grupos Pra gente finalmente começar nas oitavas de finais E sem mais delongas já vamos conhecer o time que vai jogar hoje Galera, não esqueça de dar aquele like, não esqueça de compartilhar Porque ultimamente o Youtube não tá mandando pra ninguém as notificações de vídeo novo As visualizações do canal tá muito baixas, a galera tá baixíssima mesmo Então peço o apoio de vocês E vamos lá, sem mais delongas, vamos que vamos E hoje vamos jogar com o time do inscrito Racknet O nome desse time aqui é Bahia Elevel V2 E ele tem Endo no gol, ele tem Tobitaka, Fudo, Fubuki e Jebu né Na defesa, no ataque, no meio de campo ele tem Fidel, ele tem Toramaru, ele tem Ukido E no ataque ele tem o Badap, ele tem Hiroto e tem o Goenji Então o nome desse time aqui é Bahia Elevel V2 E o nome do inscrito é Racknet E vamos ver contra quem ele vai jogar Vamos conhecer contra quem ele vai jogar agora E esse aqui é o time do inscrito Summer Game E o nome desse time aqui é X-Omega Lendário Ele tem o Endo no gol Ele tem o Tobitaka, ele tem o Teres e o Kabayama na defesa No meio de campo ele tem Fidel, Kido, Kazemaru e Fubuki E no ataque ele tem Hiroto, Toramaru e Goenji Então esse aqui é o time X-Omega Lendário do Summer Games, velho Do Summer Games, isso mesmo E vamos lá Vamos ver agora Vamos ver quem se dá melhor Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogaço, velho Espero que seja um jogaço mesmo Vamos que vamos Vamos lá Tudo certo, tudo certo Vamos colocar tudo aleatório Como sempre Boa sorte aos dois times E vamos que vamos, galera Não esqueça de dar aquele like Pede para os amigos se inscreverem Copia o link dos vídeos aí Clica Manda lá no grupo do WhatsApp de vocês No grupo do Facebook Do Twitter Do que foi Pede para os amigos se inscreverem Para dar aquela força E sem mais delongas Vamos que vamos, velho Só vamos E começa a partida Vamos fazer a bola rolar Vamos fazer a bola rolar Eita, já toquei errado Toquei para o Endo Para que eu queria tocar para ele Isso, Endo, isso Vacila aí, vai Vacila, vai Os uniformes estão bem parecidos, velho Toca Uh, que sorte Boa Boa Aqui Já vamos carregar aqui, velho Já vamos tentar O nosso primeiro ataque Ah, moleque E já vamos para o nosso primeiro ataque Muito forte essa técnica, velho E aí, goleirão O colega que vai ser agindo Já começa no ataque, velho E aí, Endo Você vai vir com Gol Torrando V De gol Agora, do mundo Não defende Um Para a Bahia Level V2 Zero para Exa Ômega Lendário, velho 1 a 0 Oito Não, não, não Dá no bem Vai pro buque Ah, não Aê Parça Mano, os dois times Estão muito parecidos, velho Ai Estão muito parecidos Mesmo os dois times, velho Não, não, não No Angel Vai, vai, vai Vai, Fubuki, é com você Não, não, não Vai, Fubuki, você consegue Vai, Fudon Ih, não deu, velho Arco do gladiador Na cara do Endo, velho Na cara do Endo Arco do gladiador, velho Vamos ver qual técnica que o Endo está aqui Eu não me lembro Mão, ômega 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 Sanrado E é gol A mão, ômega Não para O chute do Toramaru Empata a partida 1 para Ex-ex Ex-omega Lendário 1 para Bahia Level V2 Nossa, velho Mano, velho Gol do rodovi Mão, ômega No seguro Velho, esse jogo Tá muito ruim, mano Ixi, deu ruim Outer Spiker O Goinge vem com o ataque Vai, Toramaru Ai, deu ruim Boa, Fudo Vamos, Goinge Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Vamos mostrar o nosso poder Para ele, Hiroto Vem, time Vem, time Aê, agora Big Bang Muito louca essa técnica, velho Eu acho muito da hora Essa técnica, mano Big Bang, velho E aí, Endo Será que você vai segurar, velho? Gol do rodovi Versus Big Bang É gol E passa a frente novamente 2 para Bahia Level V2 1 para Ex-Omega Lendário 2x1 aos 7 do primeiro tempo, velho Tem muito jogo pela frente, mano Eu vou dar no meio aqui Porque eu posso Caramba, ninguém vai segurar ele, não? Aqui é nóis Aqui tá em casa, pá Boa, Endo Boa Você já ficou com medo Quando eu saio com o Endo, né? Toda vez que eu saio com o Endo Vocês ficam doidos comigo, né? Vamos, Endo Ah, velho Demorou, time Poxa, o time demorou, mano Eu ia tentar o Jet Street, galera Mas o meu time demorou aqui, velho Eu não posso Eu não posso Boa, Tobitaka Salvando a gente, Tobitaka Olha o Tobitaka causando aqui, velho Salvou a gente, Tobitaka, filho Ah, velho Aí não, né, Tobitaka Boa Minha vez de ir pro ataque Vamos, Fidel Vamos, Fidel Vamos, Fidel Agora Espada de Odin Odin Sado Espada de Odin Fecha os Gotohandovi Defendeu Ah, finalmente defendeu uma, né? Porque, né? Ai, deu ruim Vamos, Endo Segundo round Vamos ver se você consegue, meu parceiro Vamos ver se você consegue agora, Endo Boa Eu acho que agora vai, hein, time Eu acho que agora vai Jet Street Outra técnica que eu acho da hora Muito louco, velho Outra técnica que eu acho muito legal, mano Jet Street, velho E aí, Endo Você vai segurar nosso Jet Street, velho? Duvido Gotohandovi Defendeu, mano Velho, ele defendeu a nossa Jet Street, mano Como isso? Boa, boa, boa Espera, espera os caras chegarem, né, velho? Ai, 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 ai Deu ruim, deu ruim, deu ruim Jogo ruim Queda Celestial Tem que... Otashi Tá longe, velho Mudou Martelo da Ira Defendeu, velho É, tava longe o Jet Street Dessa vez eu até entendo Dessa vez eu até entendo Boa, boa, boa Vamos, Fudo Ai, não Fudo Você foi pro lado errado Boa, Fudo Você não foi pro lado errado, não Fui pro lado certinho Ah Mano, a mãe de campo aqui Tá chatinho, velho Snow Angel O jogo tá pegando fogo, mano Um monte de técnica da hora, velho Foi falta? Eu acho que não, professor E... Olympus Armory E o Fidio passou pela gente Os times tão muito parecidos, velho Não sei se vocês perceberam Vai, 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 vai Level 2, velho É o do carrinho, não é? Vai ver o carrinho de controle remoto Velho, vou usar um level 2, mano Não é possível, velho Na boa Segui no Tekken Punho da Justiça Boa Pinho da Justiça defendeu Ai, toca Nossa, toquei errado, velho Boa, Fudo Deslize imortal Boa Ai, caramba Cadê o Goenge? Goenge, cadê o Goenge? Eu quero o Goenge Goenge, vamos, filha Aparece no jogo aí, meu parça Tá difícil, hein, Goenge Ai, eu já tinha apertado o botão Olé, olé Vamos, Fubuki Vamos, Fubuki Agora Crossfighter Fogo cruzado Muito legal, velho E martelo daí É gol E supera A defesa do Endo Supera 3 Para Bahia Level V2 Do Hacknet 1 Para Exo Mega Lendário Do Summer Games Vai, vai, vai Ai, caramba Ninguém vai pegar ele não Agora deu ruim, velho Vai Uh, que sorte, velho Vamos, vamos, vamos Vamos, Goenge Vamos, Goenge Vai, Goenge Ai, ai, não dá Vai ter que tocar Vai ter que tocar Boa Mal, mal, mal Vai Vai, 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 vai Ninguém vai pegar esse maluco não, velho Agora alcança Véi, o time ninguém Ah, velho, tá de brincadeira Ninguém segura o cara, mano Espada de Odin Tem que usar Level 3, né, velho Mão, Omega Omega Omega-san Anda É, gol E diminui o placar 3 para Bahia Level V2 Do Hacknet 2 para Omega Exo Omega Lendário Do Summer Games, velho 3x2, velho Caramba, mano Os caras estão Boa Vamos, Adap Carrega seu chute, meu Ixi Agora deu muito ruim Vamos, vamos Alguém Alguém com TP Boa, boa Você Ah, boa Fudo Velho Tá treta aqui, mano É agora Vamos, Kid Vamos, Kid Vamos, Kid Ai, droga Agora Vendo o time deles Vim pro ataque, mano Meteoro Cortante Tá no meio da rua Meteoro Cortante Mano Eu vou arriscar não, velho Vou usar Mão Omega, velho Vou arriscar não E Defendeu Boa Imagina ele tomar um gol, velho Aí ia ser muita, né, mano Muita romância, né, velho Vamos, Adap Ah, velho Tá de brincadeira De fazer o Adap chutar, parça Foi nem falta, velho Nem arrancou a chuteira, velho Caramba Que escarabuzado, Joe Mano, ele tá sozinho Boa, Fubuki Snow Angel Galera, deixa aí nos comentários O que vocês estão achando da partida Lembrando que tem o card aí em cima do vídeo Galera, só clicar no card Eu acho que vocês vão ter várias opções de vídeo aí pra assistir, beleza Dá aquela força Compartilha aí que vocês ajudam bastante E vamos pro ataque aqui, velho Vamos pro ataque aqui, mano Lança Mortal Gol Gol, Torando V Defendeu, ó Vamos, alguém, alguém, alguém Vai, vai Ah, velho Vai, vai, vai Fudo Aí, vai Você, Toramaru Vai, Tomitaka Cadê você? Ah, deu ruim, velho O Nascimento Muito louco essa técnica, velho Vou arriscar não, né, velho É, mão ômega versus o Nascimento Quem se dá melhor, galera Antes de ele defender, eu tomar o gol Deixa aí nos comentários Quem vai se dar melhor O Endo O Hiroto E é gol Empata a partida 3x3 3 para Bahia Level V2 do Hacknet 3 para Ex-Omega Lendário Do Summer Games, velho Vai ficar assim, não, parça Vai ficar assim, não Ou talvez fique, né, velho Vai saber Boa Mal Pega a bola dele Vai, Toramaru Vai, o Buki Vai, Fudo Acaba o primeiro tempo O jogo empatadíssimo, velho 3 para cada lado Que jogo disputado Sim, Madelon Já vamos para o segundo tempo Lembrando que esse é o 15º jogo Dessa terceira temporada Do Duelo Desescrito Faltando apenas mais um jogo Para acabar essa fase de grupo, velho Depois já vamos entrar Para as oitavas de finais, velho Eu já dou no meio Porque eu posso, né, velho Boa, boa, boa Vamos com o Endo Vamos com o Endo Vamos com o Endo Vamos com o Endo Vamos tentar Grande Incêndio Muito louca essa técnica, velho Olha que da hora, velho E aí, Endo Qual é que vai ser? Tô Rando V versus o Grande Endo Deixa nos comentários Quem vocês acham que vai ser da melhor Defendeu Mano, ele defendeu nosso chute, mano Rapaz Ultimamente eu tô impressionado aí, mano Com cada defesa que os goleiros estão fazendo Todo jogo os caras fazem um milagre, velho Um ou dois, né Depende, né, do jogo, né Eu vou para tipo ataque Ai, cara Eu ia, né Vai, Fudo Tem no meio mesmo Tô nem aí Vai, Fudo Que é nóis Que é nóis E lá vai eu de novo Ah, vou disputar com você, velho Boa Da hora, né, velho A técnica dos dois Vamos, Fudo Vamos, Fudo Eu tô precisando de alguém, Fudo Aí Vamos, Fudo Vamos, Fudo Vou mostrar o seu poder também, meu parceiro Ah, moleque Última zona mortal Muito da hora, velho Última zona mortal é top, velho Você é doido, velho Gol, tô rando Vivesse a última zona mortal E... Defendeu, velho Mano Como... Velho, eu vou falar mais nada, mano Você é louco Duvido mais de nada desses goleiros aqui, velho Ultimamente Ih, deu ruim Hariken Furacão Velho, tá bem longe, mano Vamos usar level 2 O punho da justiça deve ser mais que o suficiente, mano Ainda mais esse chute estando bem longe, né, velho Boa, hein Tu defendemos Vamos, Hiroto Boa, vamos, 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 Fidio Espada de Odin 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 Soto Direto pro Endo, velho Direto, velho Ihhh Ihhh Defendeu, defendeu Vamos, vamos, alguém chega nele 3x3 ainda a partida, velho Vocês tão vacilando, velho Ai, ai, agora sim deu ruim, velho Agora sim deu ruim, mano Tempestade do Tigre Ihhh Nossa, velho Agora deu ruim Agora sim deu ruim Ih, eu tô sem TP Ih Agora deu ruim ao quadrado, velho Deu ruim ao quadrado, velho E é gol E vira a partida 4x3 do Omega Lendário do Summer Games 3 para a Bahia Level V2 do Racknet, velho Eu tô sem TP, mano Eu tenho que tentar segurar um pouquinho Até o Eido recuperar, velho Isso não vai ser muito fácil, não Muito simples de se fazer, não, velho Vamos, Fubuki Vamos, Fubuki Eu confio em você, Fubuki Eu confio, Fubuki Ah, Teres Tá me atrapalhando, Teres Poxa, velho Caramba, Teres Você não vai chutar Boa Falei que você não ia chutar, meu parceiro Falei, velho E eu vou te roubar a bola sua aqui, ó Ih, deu ruim, velho Legal, velho Dessa partida que tá tendo bastante técnicas diferenciadas, né, velho Ih, vou nem gastar, velho Eu sei que eu não vou conseguir defender Deu ruim demais, velho É gol E amplio pra cá de virada Cinco para o Ex-Omega Lendário do Summer Games Três para a Bahia Level V2 do Racknet, velho Vou ter que ir pro ataque de urgente, mano Vamos, vamos, Goejo Vamos, Goejo Vamos, vamos, vamos Não dá boi pra esses caras não, velho E agora? Não, 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 não Boa, Hirotinho Mal, Hirotinho Vamos, Toramaru Vamos, Toramaru Passando por dois Passando por três Passando por todo mundo, velho Agora É lá e cá, fi É lá e cá Tempestade do Tigre Vamos, vamos Confio, velho Eu confio Vamos diminuir esse placar, velho Vamos diminuir Gotohando V Defendeu, velho Mas diminuiu o TP dele, mano Desespero total Vamos, Fudo Eu confio Eu confio, velho Eu confio na última zona mortal, mano Eu confio na última zona mortal De verdade Só que não Jutsu clone da sombra Pessoal, nos comentários Fica bravo que eu falo Jutsu clone da sombra E não falo até o nome da técnica Velho Eu curto, mano Chamar de Jutsu clone da sombra, velho Da hora, velho É uma zoeira, velho Vocês não gostam, mano Na boa E aí, vamos pro ataque Vai, vai, vai Mano, essa técnica nunca me deixou na mão, velho Mano, essa técnica nunca me deixou na mão Deu até um branco o nome dela agora, velho Deixa aí nos comentários, velho Eu esqueci completamente o nome dessa técnica Mas ela nunca me deixou na mão até agora, velho Vamos ver E não vai ser agora que ela vai deixar Diminui o placar 5 para Exo Mangueleidário do Summer Games 4 para Bahia Level V2 do Racknet Aos 17 do segundo tempo 5 a 4 o jogo tá emocionante a falta E ele faz falta no meio de campo Vai tocar pro Kazemaru Se tocar pro Kazemaru Tô no carrinho Boa, mas ele passou Pegou assim mesmo Eu vou dar outro carrinho, né Só pra Aqui é nóis Aqui é nóis Vamos indo Eu vou tentar de novo, velho Será se eu consigo, velho? Mano, é... Mano, tá pedindo, né, velho Vocês devem estar falando Velho, o Cobra é doido, mano O Cobra tá pedindo pra tomar gol, velho Pode falar a verdade Não vai dar não, velho Só sem TP Então vamos ter que chutar Gigaton Golpe Gigaton Vamos, Hiroto Emenda sua Queda Celestial Boa, boa Potencializamos o chute do Endo, velho No caso, a testada do Endo, né, velho E... Defendeu, mano Mas o TP dele foi... Ih, é o que eu queria O TP dele baixou completamente Era o que eu queria, velho Putz, tô sem goleiro Só falta Hum, eu acho que eu tô sem goleiro, velho Mano, eu acho que eu tô sem goleiro, velho Boa... Boa nada, velho O Fiddle vai emendar o chute, mano Nossa, velho Tempestade de Odin É gol Ah, velho O Endo demora demais pra voltar pro gol, mano Que raiva, velho Seis para Exxon Megalindarius Quatro para Bahia Level V2, velho Tem que passar essa partida, mano Na boa, senão os caras vão falar Pô, se eu ficar saindo com o goleiro toda hora É isso que dá Boa, Fuddle Nossa, o Fuddle salvou a gente aqui agora, velho Caramba, você é doido, mano Fuddle salvou grandão, velho Na boa Vamos, não tem ninguém com o TP carregado, mano Ah, vou disputar com você, velho Quem vai se dar melhor? Boa, Fiddle É, Orippos Armory Boa, e pelo jeito na disputa foi melhor Ah, vamos Toramaru Ah, velho Kazemaru defendeu Clone Jutsu da Sombra Lá vem os Heiter nos comentários de novo Mas você falou de novo Clone Jutsu da Sombra, velho Boa, galera Deixa eu, velho Deixa eu Boa, Fubuki Vamos, Kidu Vamos, Kidu Mano, 23 do segundo tempo, velho Eu tenho que passar essa partida, mano Na boa, velho 23, mano Fila da mãe Chuta mais rápido, Titi Velho, eu demoro muito pra chutar, velho Esse é um defeito, velho Eu admito Velho, você não vai passar por mim, Tio Boa, boa Boa, Tobitaka É Tobitaka aqui, Tobitaka ali Os times estão bem parecidos mesmo, velho Isso é doido Vamos, vamos que dá Vamos, Kidu De novo, Kidu Vamos tentar mais uma vez, Kidu Agora ele tá sem TP pra defender E eu vou chutar Agora vai Vamos, velho Vamos, vamos, vamos Coração das cartas Ajude-nos a superar o inimigo E aí, velho Será que você vai me deixar na mão dessa vez ou não? Eu acho que não, mano Essa técnica é muito forte, velho E é gol É uma das mais fortes que tem, velho 5 Parabéns level V2 do Racknet Seis parecens homens lendários Do Summer Games, velho Eu tenho que fazer mais um Pra compensar essa saída Do que eu fiz com o Endo, velho Senão os caras vão falar Nossa, mas você só tomou Porque você saiu com o Endo Aí não sei o que Aí não sei o que Então, né Vai evitar que os haters Comecem a falar, né Então vamos lá Vamos tentar compensar Se o meu time vier aqui Me ajudar, né Agora vai Big Ben Muito louco, velho Olha só, mano Boa Vamos lá Big Ben Velho, eu queria fazer o Jax 3 Só que não deu certo Quando eu saí com o Endo E pata a partida 6x6 12 gols nessa partida, velho 6 para a Bahia level V2 do Racknet 6 para X Omega lendário do Summer Games A partida está aí aberta E falta menos de 3 minutos Pra acabar a partida E o jogo tá empatado, velho Só falo isso Só falo isso Só falo isso E eu vou com o Toramaru, velho Eu vou passando aqui pela lateral Com o Toramaru E eu vou tentar o Arco do Gladiador, velho E agora? Arco do Gladiador E... Mão fantasma, velho Eu acho que não segura não, Endo Queria falar não, Endo E... É gol E vira a partida Aos 28 do segundo tempo 7 para a Bahia level V2 do Racknet 6 para... X Omega lendário do Summer Games, velho Velho, velho Poxa Olha eu de novo, ó Olha eu de novo E vocês ficando doidos comigo Só que eu não vou não, filho Eu vou não Dessa vez não Vem não Não vou arriscar não Ai, caramba Vai, toca, toca Boa, boa Boa Fudo Vamos, fudo Vamos, fudo Vamos tentar a nossa última zona mortal, velho Eu acho muito da hora a última zona mortal, mano Agora vai Agora vai Ou não? Não vai Não foi Mano, a gente tem o Tobitaka aqui, ó A gente tem o Tobitaka Boa, Tobitaka Salvou a gente no finalzinho, velho Ele quase escapava do círculo ali, mano Quase que ele conseguia escapar da gente, velho Ih, lá vem, velho Ele vai chutar Mano, tá longe, velho Eu tenho Eu creio que eu tenho TP pra defender, velho Vamos indo, vamos indo, vamos indo Nossa, só tem os dois, mano Punho da justiça Será que é o suficiente, velho? Eu não tenho TP suficiente pra level 3 Tekken E... Defendeu E falta menos de 30 segundos pra participar A partida Acabou E o jogo disputadíssimo foi decidido no finalzinho Meus parabéns aos dois, time Foi um jogão muito top, velho Parabéns pra você, Summer Gaming, seu Axiom Foi um lendário, velho Seu time foi guerreiro Ficou na frente um bom tempo, velho E um parabéns especial pra você, Racknético Seu Bahia Level V2 Que ganhou essa partida E passou para as oitavas de finais Meus parabéns aos dois Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa partida, galera Se inscreve no canal Se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo Espero que goste do meu conteúdo Pega o link do canal Compartilha aí nas redes sociais pra vocês Dá uma força, galera Vocês não sabem o quanto ajuda Eu vou ficando por aqui E, galera A palavra secreta de hoje vai ser Vamos ver que palavra secreta vai ser de hoje Vai ser Fudo Vai ser Fudo A palavra secreta de hoje é Fudo Mas, Cobra Gamers Que palavra secreta é essa? Pra você que não tá acompanhando Todo final de jogo Eu falo uma palavra secreta E vocês pegam a palavra secreta que eu falei E colocam na descrição Nos comentários do vídeo Porque, pra mim saber Quem é aquele super inscrito Fudo elástico Que assiste o vídeo do começo ao fim Todos que assistem do começo ao fim Vai saber qual que é a palavra secreta E vai colocar nos comentários E eu vou ler e vou saber Que você é um daqueles super inscritos Fudo elástico Que assiste do começo ao fim E vou dar um coraçãozinho pra você Lá nos comentários Beleza? Então vamos encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui!